Oba Oba Nara Tamo lançando mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Ela aqui que ela para, trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Pra todas as novinhas Pra toda novinha, pra toda moçada, pra toda safada, pras mais sapeguinha Ela aqui que ela trava, para, na ponta ela fica Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Ela quica, ela para, trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Se liga, oba, 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 oba na área Tamo lançando mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Ela quica, ela para, trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Pra todas as novinhas Pra toda novinha, pra toda moçada, pra toda safada, pras mais sapeguinha Ela aqui que ela trava, pá, na ponta ela fica Ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Ela aqui que ela para, trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica